Música Não dê mais nenhum passo, senão queima sementes Deixe, Arger Químico Música O Inspector Massada, só pra título de curiosidade aí, já é feito em outro estúdio Foi do estúdio do Emerson Camargo, né? Wayne Star Versão brasileira Wayne Star Esse episódio aí, vocês passaram o trecho só desse episódio do Moss Contra-Ataca, né? É Eu tenho esse em VHS, cara, e tenho esse problema, que é a mixagem do som, os efeitos sonoros com a cena Não sei o que aconteceu que os caras me fizeram essa lambança toda nesse episódio, né? Eu não me lembro de outro episódio que tenha acontecido isso Tem, enfim, vários Aí tem, e aí alguém, quando digitalizou, botou, disponibilizou pro pessoal baixar, conseguiu corrigir esse Serginho, Serginho, Serginho Alguém, certa pessoa, né? Serginho é o grande salvador, se hoje a gente consegue assistir o Inspector sem ter um ataque de nervos, é graças ao Sérgio É graças ao Sérgio, ele consertou muita coisa aí Cara, na manchete, era terrível, terrível Eu ouso dizer aqui Que é a pior dublagem de todas Supera o Gabanca Supera Olha aí, curioso, hein? Curioso O Maurício está nomeando aí, né? O Inspector com a pior dublagem de Tokusatsu no Brasil Cuide dele Sim! 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 O problema ali era a direção, cara Era o Emerson Camargo, era a direção A direção era ruim A técnica era ruim, era tudo ruim Era uma... Hoje eu sei porque que era ruim Quando a gente fez a live com o Baroli, ele explicou que aquilo ali era uma... Uma tentativa dele entrar no mercado com um estúdio, um negócio E ele era o responsável por quase 100% do que acontecia ali Se tu pegar ali, a dublagem do Inspector, ela sofre a mesma coisa do Gaban Que é a pouca quantidade de dubladores Então, cara, se tu pegar o próprio Emerson Camargo, o diretor, dublador Ele chega a dublar quatro personagens no mesmo episódio, cara E ele tem uma voz que é muito característica Tu vê que é ele em todos E ele pegava a gente da Gota Mágica quando eles não estavam dublando cavaleiros, né? Sim, aí tá, é intervalo de dublagem dos cavaleiros Ele pegava os caras lá na hora do lanche, na pausa Vem cá, tem um personagem que eu preciso dublar aqui Preciso de uma voz diferente, vem cá Aí chamava os caras, né? Vinha outro e tal, quando não tinha ninguém, ele fazia, meu Então ele fazia, ele fazia Tem uma gangue com seis gangues dentro Quatro é ele É, mas também tinha isso, né, Maurício? Não, então, bem que tá, é questão do tempo Quanto mais trabalho, mais grana vai ganhando ali E vai deixar o problema rápido, né? Quanto mais rápido, ele destrinchasse, melhor Entendeu? E realmente não tinha uma grande exigência do dono, que era um Suntoshi, né? Ele não tinha uma grande, ele não tava cuidando do trabalho Dubla e pronto, vai saber se não queria mais barato também E assim foi feito E, cara, é a pior dublagem, sem dúvida É o barato que sai caro, né? Não pela quantidade, pela pouca quantidade de dubladores Mas pela técnica, meu, é muito ruim Hoje em dia, a gente vai baixar o Spectre hoje em dia Tu consegue ele já consertado Já passou por uns dois consertos já, tá ligado? Duas do Sérgio já Então na manchete dava agonia, cara Tu tinha uma cena e tu não tinha som, cara Não tinha som Quebrava o vidro e não tinha o som do vidro quebrando Ou então vinha depois de dois, três segundos Não tinha som do estouro Vinha dois, três segundos E ele tira Ah, cara, era agoniante Era agoniante Fora uns poucos dubladores E aí tu pega os dubladores dos protagonistas Tinha, era A Risaico, a voz da Florinda Eu descobri quem é o Cabeça Esta nota foi usada para apagar o hospital Pertence ao homem que levou o doutor Mita e o retorno Consegui tirar a impressão digital Tadashi Murukawa é muito violento E tem antecedentes criminais Aí tu já fica bem gritante que é a Florinda Aí tu tem o Cabeçudo, né? Que é o Chef Massac, que eu acho muito bom Muito legal O Marcelo Campos, que é o Fire Que é um dos melhores dubladores que existe O Fire é legal ali É porque ele dublou, cara Uma menina que gosta do Heiter Por causa do serviço do pai Ela é sempre obrigada a mudar de escola Por acaso foi ela que fez esse bonequinho do Heiter Você está dizendo que ele usa a própria filha Para concluir a experiência? Para se beneficiar disso Alguém está Mancando os custos da experiência Ele estava muito ali, cara Fazendo o Luma Muito mesmo A voz do Biker Com o Ares Barola Eu acho horrível O Biker é um total mangolão Total debilóide Eu gosto mesmo Eu gosto Tu acostumou Eu acho que não é assim no original também Eu não sou de nada Você é um robô inútil Quem é o safado que está falando mal de mim? Não está me vendo, seu Molenga? Molenga? É Talvez eu seja isso mesmo Mas Mas só a minha mãe pode falar isso de mim Aparece Vamos, aparece Aparece Mas no original A voz do Biker é muito horrível Muito horrível A voz dele aqui Nossa Deu mais Mais Assim Espírito para a criança Se identificar com o Biker Sabe? Eu Desculpa discordar de ti Mas eu prefiro Mas eu prefiro a Biker dublado Discord Discord E a dublagem do Reiter Que para mim é o pior dos três O Afonso Amajores Ele custou Custou a pegar O ritmo do Reiter Lê um livro para mim A senhorita é quem manda É uma história de quatro irmãs Uma história muito bonita Pronto, terminei Se tu pegar Três, quatro episódios do Reiter Do começo da série Parece que é quatro O cara é diferente Porque ele não pegou Do jeito de fazer o Reiter Até Partir do episódio dez Para frente Aí ficou meio padrão Se tu pegar por exemplo Ali o episódio do Adorável Reiter Adorável Reiter Ele A hora que ele lê ali O livro para a Guria Passando os olhos Piscando lá Rapidão Ele faz um Reiter Bem empolgadão Contando É uma história muito bonita É uma história de duas garotas E tal Aí tu olha o episódio do No final Até tem uma parte Que é dubada Que eu lembro O Reiter Até comentei com o Natanael Que no final Do Adorável Reiter Tem uma cena Que o O Biker pergunta Por que escolheram Esse robô enferrujado E não me escolheram Aí o Demitaz fala Ah é porque O Biker é muito forte Mas como o Reiter Era mais inteligente Escolheram o Reiter E aí o Reiter fala Com a voz É isso mesmo É Mas eu não entendi Por que escolheram Esse robô enferrujado E não eu Perguntei aos dois E me disseram Que o Biker é muito forte É isso mesmo É isso mesmo É bizarro E se tu pegar agora Para comparar As duas vozes do Reiter Que eu digo Que são bem distintas Pelo mesmo dublador É o episódio Do Moz ali Que ele Que ele entrega a moto Para o Biker O Reiter entrega a moto Para o Biker Que começa A descrição da moto A voz do Reiter A voz do Reiter Assim ó Essa é o Winchaser Não sei o que Uma voz assim Para dentro Sabe bem Nada a ver com a voz do Reiter Ah mas cadê os guidons Onde é que eu vou pegar Nesse negócio O Winchaser Tem um projeto especial Deve ser colocado No guidom Aí funciona Que tinha antes Problemas É como esse de um espectro As vozes As vozes não eram ruins Não eram ruins O Moisés Ressaltou também Que era muita voz repetida O efeito sonoro Tocava uma pedra Na janela E a janela Quebrava depois Eu vou dizer Que as vozes Eram ruins Sim cara Eu não gostava Do elenco de dublagem Foi mal escolhido A voz do Minoro Era um nojo Era uma mulher Era uma velha Era um nojo Era um nojo Aguentar o Minoro Era a dubladora da Pathy E uma Aconteceu uma coisa incrível Minoro fala o que aconteceu Super poder Uma menina tem super poder Ah é A voz da Rissai Era a Florinda Não combinava Para mim não combinava E a voz da Junko Era uma voz de velha Cansada para mim Não combinava Com a personagem De jeito nenhum Exatamente isso Exatamente isso Que eu ia te comentar O que me incomoda O que me incomoda E o espectro Em primeiro lugar É a voz da Junko Que é completamente Sem emoção nenhuma Uma voz horrorosa Não é que a voz Não é que a voz Seja feia É que ela fala feio Sabe É cara Porra Mal dirigido Segundo os coleguinhas de classe O pai É engenheiro de obras Ele não dura no emprego Mais que dois anos Tive uma ideia Chefe Que tal Reiter Devolver isso para a menina É Só que tem porém Ela é uma menina Pude mais fechada Se Reiter fosse lá Ela talvez se abrisse E ficasse mais alegre Música Música